Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui, finalmente, pra falar de tudo que saiu de novidade no Tudum sobre a segunda temporada de The Witcher. Se você não sabe do que eu tô falando, eu sei, eu sei, eu tô um pouco atrasada, mas no dia 25 de setembro, a Netflix fez o Tudum, um evento pra comemorar os seus 10 anos de aniversário e dar vários presentinhos pros fãs. Não apenas presentinhos em mídia, trailers, fotos, divulgação, mas também esta belezinha aqui. Sim, a Netflix dá essas coisas maravilhosas, essas coisinhas, esses almanacs incríveis. Netflix é um de outros, critiquei, me desculpa, tá? Mas esse almanac, ele tem de tudo, gente. A gente tem receitas relacionadas às séries, tem os cookies da Lara Jean, tem jogos. É a coisa mais linda, é a coisa mais linda. Esse ano eles fizeram capa dura. E temos uma pequena menção aqui à Yennefer, do The Witcher, já que foi em 2018 que saiu a primeira temporada. Então, se você recebeu o Tudum aí, eu sei, eu sei, eu tô um pouco atrasada, mas lá no dia do evento você ia poder acompanhar algumas coisas aqui e tal. Então, Netflix e um de outros, critiquei, me desculpa. Mas falando então de The Witcher, vocês sabem que eu sou muito empolgada com The Witcher. E temos três coisinhas de The Witcher que saíram. Primeiro, um teaser novo e dois fragmentos, duas cenas. Eu vou começar falando do teaser. Quando tiver a parte de spoilers, eu aviso e depois eu vou falar dos fragmentos. Primeiro, só falando quais são as cenas desse teaser. Sabemos que a temporada vai sair agora em dezembro, né? Finalmente, assim, o hype pra mim só aumenta. E a gente começa com algumas cenas da primeira temporada. Vimos alguns monstros com quem o Geralt lutou na primeira temporada. E vemos a Treesmere Gold. Eu já vou falar dela na partezinha com spoiler, mas ela provavelmente vai ter um papel maior agora na segunda temporada. E esse teaser, ele vai meio que intercalando cenas da primeira temporada com cenas da segunda temporada. E a gente tem aí o exército de Nilfgaard mais uma vez. Já comentei aqui que Nilfgaard vai dar muito mais trabalho agora nessa segunda temporada. E, enquanto ainda cenas e cenas e cenas trocando, é dito que é por ela que eles vieram. Ou seja, a gente sabe que eles estão atrás da Leozinha de Sintra, que eles querem alguma coisa com a Ciri. E o que será? Não se preocupem que eu vou dar a resposta pra isso já já. Vemos, então, a Ciri e o Geralt. Eles se reencontraram no final da última temporada. E, no meio da sua viagem, ela pergunta, ó, eu tenho algumas coisas que eu preciso saber. Eu sei que eu tô destinada a você, mas você tá dizendo que eu sou sua pela lei da surpresa. O que é isso? Por que é isso? Então ele diz, ah, eu salvei a vida do seu pai e tal. E temos a chegada. A Kair morre. E, finalmente, temos um vislumbre do Vesemir de frente pela primeira vez. Sim, tivemos a animação, o Nightmare of the Wolf, que conta a história do Vesemir. E aqui a gente tem, pela primeira vez, os bruxos. Então a gente consegue ver algumas das carinhas novas que vão aparecer nessa segunda temporada. E, principalmente, o Vesemir. E também conseguimos ver um pouco mais o treinamento da Ciri. Sabemos que ela vai treinar pra ser uma bruxa e tal. E um pouco das ervas. Não sei se a série vai explicar um pouco mais sobre a questão das ervas. Se não explicar, também nem uma coisa muito nada demais. Porque o básico, que a gente sabe das ervas, já é o suficiente. Mas vemos ali um pouco a manipulação das ervas. E, logo então, o Vesemir, ele pergunta pro Garrett. Ó, eu sei que você trouxe ela pra cá pra gente proteger. Mas é difícil se eu não sei quem eu tô protegendo e de que que eu tô protegendo. E a gente vê o Garrett, além também, com o casaco da Ciri. Então pode ser, sim, que a gente veja muito mais, mas que a gente descubra muito mais da origem dela do que na primeira temporada. E temos a Yennefer. Claro, claro, a Yennefer. Primeiro que o Garrett é perguntado. Pichu, tu passou tua vida inteira sozinho. O que que agora te mudou? E ele fala da Yennefer. Uma coisa, uma curiosidade, na série isso não fica claro, mas nos livros, o Garrett e a Yenne moraram juntos por um ano. Então eles tiveram um relacionamento grande. Tá explicado aí todo esse apego dele. E a Yennefer, ela tá viva. Isso aí eu já comentei nos meus vídeos anteriores, que a gente sabe que ela tá viva. Depois que ela queimou o Kegarau inteiro lá, ela sobreviveu. Mas ela foi levada. A Frendila sequestrou a Yennefer. E tá tentando levá-la lá pra o seu chefe. Tipo, ó, eu fracassei, mas tá, eu consegui isso aqui. Porém, elas são emboscadas. E em um quadro muito rápido, mas assim, extremamente emocionante, a gente vê os Scoia'tael. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele já já. Mas, elas são aprisionadas, então, o tiro terminou saindo pela culatra. E Frendila e Yennefer agora ambas estão na mão de um outro inimigo. Que provavelmente vai aparecer muito mais nessa segunda temporada. Uma coisa que esse trailer fala muito é da questão de monstros. quem são monstros, o que são monstros. E, assim, eu até vou falar, os monstros fazem mal às pessoas. E é dita uma coisa muito importante. Os seres humanos fazem mal pra todo mundo. E enquanto tu tá falando nessa história de monstro, a gente vê o Haskier meio que sendo torturado. Também vou falar um pouco disso. Haskier vai continuar aparecendo. Era um medo geral que ele não fosse aparecer nessa segunda temporada. Temos, mais uma vez, um vídeo de sombra muito rápido do que eu suponho ser a Lâmia. que vai aparecer. A gente já tá completamente confirmado que ela vai aparecer. Vemos o Geralt e o Vesemir lutando contra algo. A gente não sabe o quê. E é dito o seguinte. Monstros nascem de atitudes imperdoáveis. E aí, a gente vê a Ticeia torturando o Cavaleiro Negro. O Caíra, ou seja, em algum momento, eles vão conseguir pegar aquele cara lá e tentar buscar algumas respostas. O que esse trailer quer dizer? Vamos interpretar isso daí. Primeira coisa. Boa parte do que eu vou trazer daqui é do livro O Sangue dos Elfos, que vai basear boa parte da segunda temporada e os livros anteriores também. Eu pretendo fazer um vídeo aqui pro canal falando dos livros de The Witcher, mas a primeira temporada ela foca mais nos livros que são contos. Que eu tenho vários contos. O conto do dragão, que não é o nome do conto do dragão, mas o que é o dragão dourado. O conto lá do diabo também. Então, a primeira temporada se baseia mais naqueles livros. E essa segunda vai englobá-los também, até porque a Lâmia, ela é do primeiro livro, mas vai focar mais fortemente no sangue dos elfos. O que que acontece? Quando a Ciri, ela chega em cá e morre, além dos bruxos, eles trazem uma professora pra ela. Eu tô contando uma versão aqui bem grosseira. Eles precisam de uma feiticeira. não apenas pelo fato dela ser mulher, que inclusive é uma coisa que eu gosto muito nesses livros, como eles abordam as mulheres nessa sociedade. Mas não vamos devagar. Os poderes da Ciri continuam sendo um problema, porque ela não consegue controlar, impede em ela de certas coisas até, no seu treinamento de bruxo. E aí, pra não chamar a Yennefer de primeira, o Garrett chama a atriz. Atriz Mary Gold. E é provavelmente o que tá acontecendo naquela cena ali. A Ciri, ela tá conversando com a atriz e a atriz tá contando pra ela. Nos livros também, a atriz teve um casinho com o Garrett. Não sei se isso vai aparecer nessa temporada. Mas uma coisa importante é que é o seguinte. A atriz, ela não consegue dar o apoio, o suporte que a Ciri precisa. E aí, ele chama o Chapolin Colorado, que é a Yennefer, pra realmente continuar o seu treinamento. Tá, e por que motivo que Nilfgaard estaria atrás de Ciri? Gente, a Ciri, ela é descendente de elfo. Nos livros, isso é dito também no Sangue dos Elfos, a mãe Nenneke, que também vai aparecer nessa segunda temporada, ela olha pra Ciri e diz, ó, provavelmente um bisavô, uma bisavó sua, era elfo. E realmente, é. Eu não vou falar muito disso aqui, porque eu não quero dar spoiler, e eu não sei se a série vai trazer exatamente da mesma forma. Mas a Ciri, ela vem de uma linhagem muito importante, de muito poder, e isso a torna uma arma. Então, é um ótimo motivo pra Nilfgaard estar atrás dela, sim. A questão das ervas é interessante, porque no próprio filme, na animação, no caso, lá do Vesemir, a gente vê que, após o massacre de Ciri morrem, a maioria da parte do conhecimento das ervas, principalmente as ervas que criam os bruxos, foi perdida. Então, essa questão das ervas também é falada no fragmento, que eu vou falar já já, justamente a questão do que as crianças passam pra se tornarem um bruxo. Todo o sofrimento que eu já havia comentado aqui no vídeo do Nightmare of the Wolf. Mas eu achei interessante eles trazerem isso no trailer. No livro, até pelo menos o segundo livro, a Ciri, ela não tem contato com as ervas. Então, eu acredito que nessa temporada, isso também não vai acontecer. Mas essa questão, com certeza, vai ser colocada em pauta. E lembrando que temos também um spin-off que vai sair, que é o Blood Origins, que vai contar a história do primeiro bruxo. Lembra no meu vídeo lá de linha do tempo, que o primeiro bruxo foi criado há muito tempo. Então, essa série vai focar um pouco mais nisso. Foi falado no Tudum dessa série também, mas basicamente só o casting. A gente não tem muita informação. E aí, voltando agora pros Scoia'tael. Eu não sei se eu tô falando isso da forma correta, mas eles são vulgarmente chamados de Skios e eles são elfos basicamente que se escondem na floresta e eles assaltam e emboscam várias pessoas. Na verdade, ficaram conhecidos como elfos porque é a maior parte. Mas, nesse grupo tem ananicos, gnomos, anões e elfos também. E a luta deles principalmente é contra os humanos pela questão da opressão. Então, justamente como os ananicos, os gnomos, eles são muito oprimidos pela raça humana, eles se juntam também. Eles são bastante importantes na trama de sangue dos elfos e eles vão aparecer aqui sim. Eu fiquei muito, muito feliz quando eu vi esse quadro porque até então não tinha uma certeza de que eles iam fazer parte da trama. E aí, vemos o Haskier sendo torturado. Uma possibilidade muito grande é que o Haskier esteja sendo torturado pelo Riense. Esse Riense, ele é uma pedra no sapato, entendeu, do Geralt. Porque ele é basicamente um assassino, ele é um feiticeiro assassino, que ele é contratado para matar o Geralt e achar a Ciri. Claro que temos outros personagens que também podem estar fazendo isso. A Filipa vai aparecer nessa temporada, vai ter um foco, mas eu acredito que esse ponto, essa cena em que o Haskier está sendo torturado possa ser uma cena similar no livro justamente para buscar informações. Porque a Ciri, ela está perdida. Gente, isso é uma passagem de tempo grande, não é um mês, não são dois meses, não são três meses. Passam as estações e a Ciri continua com o seu paradeiro. Inclusive, muitas pessoas acham que ela está morta. Fica meio que uma história, sabe, Anastácia? Morreu ou não morreu? Quem sabe? Shhh! Mas o Riense sabe que ela está viva, só não sabe onde ela está. E aí, obviamente, que se sabe que ela está com o Geralt e se sabe que o Haskier é amigo do Geralt. Então, ele vai lá e pega o Haskier. Então, eu suponho que essa parte do sofrimento do Haskier vai vir por aí, mas pode ser que seja uma outra coisa também. Temos o Vislúmbro da Lâmia, como eu falei, o Nivellen, ele vai aparecer, inclusive, é um dos fragmentos que, putz, eu achei maravilhoso o nosso Tormundinho lá de Nivellen. Mas, basicamente, o que a gente consegue tirar desse teaser é isso. Amei! Nossa, como eu amei! Ainda não temos um trailer completão, sabe? A gente teve teasers pequenos até o momento com cenas ainda da primeira temporada, da segunda temporada, então vamos ver se eles vão dar mais alguma coisa aí ainda. E o primeiro fragmento é justamente uma conversa entre o Nivellen e o Geralt. Uma coisa diferente é que, no livro, o Geralt conhece o Nivellen muito antes dele pegar a Ciri, certo? É um outro momento completamente diferente e ele tá sozinho. E aqui não. É como se ele estivesse passando novamente ali pela casa do Nivellen com a Ciri. Tanto que o Geralt fala pra ele como se fosse um velho amigo, então aparentemente eles já se conhecem. Não sei como é que a série vai abordar isso aí, porque realmente no livro Sangue dos Elfos eles não passam por lá, mas pode ser que eles façam uma adaptação que fique legal. E a gente vê um pouco da questão daquela vibe meio Belha-Fera, que sim, os livros do Andrei têm muitas referências, entre aspas, a alguns contos que a gente já conhece. Esse assemelha, sim, Abelha-Fera, então tem alguns paralelos com outros contos. E temos essa pequena conversa do Nivellen justamente sobre a história das ervas. Tipo, ah, você tá levando ela pra ser bruxa, mas ela sabe o que você passou, ela sabe o que ela vai passar, e a história das ervas, como é que vai ficar? Ele planta aquela sementinha ali. E o outro fragmento é o Geralt mandando a Ciri fugir. Isso aí a gente já tinha visto num teaser anterior, o Geralt gritando, dizendo pra Ciri fugir, e agora mais uma vez. Então a gente vê que ele toma ali os seus elixires, e aparentemente tem um monstro. Por que eu digo monstro? Pelo som que aparece. Aparece um som realmente, um tilintar, não é uma fala, então não são pessoas, mas sim um monstro. Que monstro? Não sabemos. Mas a Ciri, ela dá no pé e sai correndo como o Geralt manda. Pode ser que essa cena seja a mesma cena que aparece lá no teaser dele ali, de ombro com ombro, com o Vesemir lutando contra uma ameaça em Kaimori, mas não fica muito claro qual é. Então, por enquanto, a gente já tem isso, eu não vou dizer só, vou dizer já, a gente já tem tudo isso. E só resta esperar até o dia 17 de dezembro, pra a segunda temporada de The Witcher, que meus amigos, o hype, tá aqui ó, lá em cima. Não mais eu fico por aqui, eu quero que você comente se teve alguma coisa no teaser que você viu e eu não falei aqui. um beijo e até a próxima.